Olá meninas, tudo bem? Eu vim aqui hoje para mostrar uma coisa muito fofinha que eu recebi, que eu adorei, e chegou ontem, tá? E nessa caixinha aqui, olha que fofa, é da Giovanna Sparca. A Giovanna Sparca, ela é a cunhada da minha amiga Micheline, e ela é de Marília, e ela faz coisas lindas. Olha, eu não sei se vocês já conhecem essa peça. Tem aqui um elástico, e essa peça, ela é um organizador de bolsa. É! A gente coloca, aqui tem os vãozinhos, a gente coloca as nossas coisinhas aqui divididas, celular, coisinha de anotação, tem tamanhos diferentes, olha as divisões, coisinhas maiores, e deixa enroladinho e encaixa na bolsa. Quando você vai trocar de bolsa, é só você pegar isso pronto e já põe na outra bolsa, sabe? Não precisa ficar pegando aquele monte de coisa espalhada. Ou sabe aquelas bolsas muito grandes, que ficam tudo jogado lá dentro e você não acha nada? Isso que resolve o seu problema, gente, é muito lindo. Obrigada, Giovanna, obrigada a mim, que mandou pra mim pelo correio. E ela faz coisas lindas, outra coisa que eu tenho dela é esse saquinho, olha, gente, pô. É um saquinho pra lingerie, tá? Pra você guardar lingerie, o que você quiser. É, eu tinha também um porta bijuterias de tecido, muito lindinho, eu acho que eu tenho a foto, se você achar a foto eu vou pôr. E eu dei pra minha irmã que ia viajar, mas é muito lindo, então eu vou deixar aqui o meu e-mail, se vocês querem saber algum contato, tem contato comigo, tá bom? E obrigada, meninas, pelo carinho, espero que vocês continuem comentando, avaliando e se inscrevendo, tá bom? Adorei, parabéns, viu, Giovanna? As coisas estão cada vez mais lindas e mais caprichadas. Beijo! E aí E aí E aí E aí Obrigado.